Comprador aí, galera, nossa subida inteira deu mais de 1500 pontos Fez o máximo aqui nas linhas azuis, nosso querido FIBA automática Pagou tudo, mais do que meta Comprador já quer levar de novo ali, ó Já quer virar um box azul aqui, tá consolidado, tá pagando compra e venda Hum, tá lindo, lindo, lindo Demais, galera, demais, da máxima, linhas azuis, viu Ó, de linhas azuis a linhas azuis, 1560 pontos Lolina bateu o fundinho, brigando ali no 90 Estamos ao vivasso aqui, vamos ver se ele vai consolidar ali E abrir outro azul e ir trabalhando Já tem alvo lá no 37, vai brigar a tarde inteira com esse alvo aí E a grande escora, a defesa do comprador, tá ali, ó Os caras chamando compra de novo É dia de compra de índice, tá bom? Venda é contratendência O comprador mora ali Bora pra cima, stop curto, alvo longo Ó, o comprador chamou Compra de índice, tá bom? Bora pra cima em nome de Jesus Deus abençoe